Vou chorar, sinto muito, mas eu vou chorar, o De Leste ele ganhou o gote, eu não aguento mais esse sofrimento. Ah, meu Deus do céu, esse choro tá foda. Galera, eu decidi trazer uma parte 2 aí, uma zoeirinha, de coisas que eu vi assim, cara, vi cada comentário, entendeu? Não vou trazer aqui pro canal uma pena, né? Mas, cara, eu também não vou citar o nome do canal aqui, porque agora é assim, né? Se você cita o nome do canal, o negócio é que você quer bater no calo e tudo. Perseguição, não, olha como é que ele me odeia, e mais não sei o que. Então, pra não ficar esse vitimismo aí, né? Porque pelo menos uma coisa eu tenho que admitir, o Mito Clutes, o Mito Gol, que por exemplo, não são caras que ficam se vitimizando, né? Eles fazem as zoeiras indiretas lá, eu faço daqui, aquelas por elas morreu aqui, sem treta, sem nada, sem ninguém ficar se vitimizando. Ai, eu tô sendo atacado. Pelo menos eles não são assim, né? Pelo menos eles não são assim, por enquanto, né? Assim eu espero que continue, né, Mito? Beleza? A zoeira não pode parar. Mas eu vi um comentário, cara, o cara escreveu um texto, cara, eu nem li o texto, eu só li a primeira frase, já parei de ler, falei, mano, como é que é isso aqui? Foi no vídeo aí de um certo rapaz que eu não vou citar, que... mas eu posso citar o título do vídeo, né? Ele fala por que o Shadow of the Tomb Raider é melhor que o The Last of Us Part 2, né? Sendo que ele nem jogou o The Last of Us Part 2. Mas, enfim, né? E tinha um comentário lá, e o comentário começa assim, é... Eu não gosto do The Last of Us Part 2 porque ele é todo quebrado. Primeiro que já começa que o médico do primeiro jogo é negro, o do segundo é branco. Hã? Cara, você tá daltônico, velho. Você tá daltônico, velho? Hã? Cara, eu nem quis ler o resto, cara, eu nem quis ler o resto, cara. Eu olhei assim e falei, cara, nada a ver, velho. Imagina os próximos argumentos do cara, mano, né? Como é que é um biscoitinho aqui, ó? Hum... Que delícia, cara. Ah, no boca cheia mesmo. Teve um outro maluco que eu bani, esse foi no meu canal. Caralho, ele deve ser nintendista, ficou putinho. O que que o Zelda tem a ver com a história, cara? Porque eu mencionei no primeiro vídeo que... Como é que é? Aí eu falei assim, porque ele passou todo mundo, né? Então eu falei, ah, foda-se o God of War, foda-se o Zelda. Entendeu? Que se dane o The Witcher 3. Aí ele, o que que o Zelda tem a ver com a história, cara? O que que tem a ver que ele tinha os gotes lá e o The Last passou, seu imbecil? Porra! Burro, cara! Aí eu bani, velho. Gente burra, no meu canal eu dou um bico logo, cara. Porra! Cara, esse biscoito da vaquinha é tudo, cara. Se você nunca comeu, coma. Porque é delicioso. Bebi aqui um refrigerantezinho. É Pepsi, né? Hoje não é mineirinho, não. Pra quem não sabe, mineirinho é um refrigerante que ele só tem aqui no Rio de Janeiro. Leva o nome de mineirinho, mas não tem em Minas. Ai, Pepsi também é uma maravilha. Mas ainda prefiro mineirinho. Teve um rapaz que se atreveu a dizer que mineirinho é ruim. Pô, mano. Não sei se você machuca o coração do papai, velho. Faz isso, não. Mas enfim. Mas enfim, pessoal. The Last tá causando muito choro. Teve pessoas abrindo lives aí desesperadas, né? Não, porque os exclusivos do PlayStation vão pro PC. Tá torcendo pra ir pro PC, cara? Que desespero é esse, hein? O últimozinho aqui. Hum, que delícia. Tá torcendo, irmão. Pro jogo pro PC. Isso vai mudar em alguma coisa? Se for, vou continuar no PlayStation. Vou continuar zoando vocês. Não vai mudar nada. A zoeira vai continuar, parceiro. Eu sou consolista. Eu quero que o PC se foda pra lá. Jogo do Xbox pra lá. Do PlayStation pra lá. Da Nintendo. Caguei, irmão. Não compro PC, não. Se eu comprar o PC vai ser apenas pro canal aqui pra eu fazer as edições. Que pelo celular é uma merda. E meu celular já é antigo. É uma merda. Né? Então. Mas pra jogar os jogos assim, meu irmão. Ó. Sou consolista, porra. PC é meu pau, porra. PC é meu pau. Tá maluco? Ai, ai. E, cara. Vi outros comentários. Vi até um rapaz na minha live. É isso que eu não entendo, cara. Eu acho que assim. Eu acho que tem muita gente que... Mas falando sério agora, de boa. Acho que tem muita gente que mistura política com jogo. Vocês estão errados em fazer isso aí, irmão. Vai dar B.O. Em qualquer jogo, se você ficar misturando política. Porque aquele cara, por exemplo, que é o... Vamos supor. Imagina a mulher. Uma feminista. Jogando The Witcher 3. Já viu a merda que vai dar, né? Porque The Witcher 3, olha, rapaz. O geral de todo pá, né? Até em cenas que você não tem como... Independente das coisas que tu faz, ele vai lá e... Dá um crel lá na... Na Yennefer, né? Então, assim. Ou na... Como é que é o nome da Ruivinha? Esqueci o nome da Ruivinha. Daqui a pouco eu lembro. Então, porra. Imagina a feminista jogando The Witcher, cara. Aí, quer dizer. Aquilo é do jogo. Aquilo é a personalidade do cara. Ela vai querer botar política. Ah, ele tá sexualizando as mulheres. Essa produtora, CD Projekt Red. Vai te catar, porra. Vem ficar misturando as paradas. Óbvio que vai ser uma merda. Óbvio que vai dar merda, porra. Entendeu? Ficam misturando as paradas, porra. Você joga o jogo, entende que o mundo é diferente do nosso. O mundo do The Last of Us Parte 2, ou até mesmo do Parte 1, é totalmente diferente do nosso, cara. Tem nada a ver. Entendeu? Nada, nada a ver. Tem que jogar de mente aberta. Também ficar se apegando a personagem. Isso é a pior coisa que tem, cara. Se você viu The Walking Dead, ou qualquer outra série aí que, porra, é cada personagem sendo morto. A cada episódio, cada personagem sendo morto ali, principal, toda hora um principal sendo morto, a pior coisa que você faz é ficar se apegando a personagem, cara. Isso aí, dá não. Dá não, dá não. Entendeu? O pessoal tá em colapso total, né? Como diria o Matheus aí. Desespero absoluto. Porque, olha... No que eu vi de Twitter, nego chorando, mas chorando. Nego chorando por causa do The Last of Us aí ter passado o The Witcher. Ah, não, mas The Witcher é incomparável. The Witcher, não. The Witcher é foda pra caralho. Eu admito. Eu platinei o jogo duas vezes. The Witcher é pica. Entendeu? Mas o jogo passou, cara. Você vai ter que aceitar. Porra, quando vai me refirando a vontade de arrotar, mano. Pera aí. Desculpa aí. Porra, foi foda. De novo, foi mal aí. Então, desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, sendo mal educado, né? Mas, enfim. Tem que arrotar. Tem que botar pra fora, senão passa mal. Então, pessoal fazendo comparações. Cara, cada um foi dentro do seu tempo. O The Witcher foi muito bom em 2015. Até pros padrões de hoje ele é excelente. Mas foi. 2015 já passou, já foi. E 2020 foi o ano do The Last of Us Part 2. Teve um outro cara, que ele falou, pô, mas qual foi o jogo de peso que concorreu com o The Last of Us Part 2? Cara, Final Fantasy, apesar de ser um remake, tem muito mais nome, eu admito, que o The Last of Us Part 2, que nasceu lá no SNES, cara. Final Fantasy, entendeu? Final Fantasy é uma franquia mega antiga. Muito antiga. E de respeito. Apesar de ser um remake. E olha que é de uma primeira parte. O jogo nem... Parece que ele vai ter uma segunda parte aí. Vai ser tipo por episódios, né? Podemos assim dizer. Então... O Doom, apesar de ser um shooter, um shooter... Pô, apesar de que o Overwatch ganhou o jogo do ano, né? Se um shooter em primeira pessoa é difícil ganhar, mas o Overwatch ganhou. E o Doom poderia ter ganho. Porque o Doom é uma franquia também muito antiga e respeitada. Entendeu? Você tinha o próprio Ghost of Tsushima, que era uma IP nova, mas já chegou forte. Excelentes gráficos. História fantástica. Gameplay excelente. É meio confusa no início, porque não tem como você locar mirando os inimigos, mas é excelente o jogo. Entendeu? Tem uma análise minha, vocês podem procurar depois aí no canal. Eu falando da platina do jogo. E também falando do... Primeiro eu fiz um vídeo do zeramento do jogo. Qual foi a minha opinião. Depois eu falei sobre a platina. São vídeos que parecem que são iguais, mas são diferentes. Então, galera. Acho que não tem muito o que falar. Só acompanhar esse choro aí. Esses argumentos aí que o pessoal bota. Né? Fiquei sabendo aí que o pessoal tá copiando minha dancinha. Como assim? Vocês gostaram? Da minha dancinha? Essa reboladinha deliciosa. Ai, que delícia, cara. Vocês gostam, né? Esse coroa aqui, né? Esse coroa aqui. Esse cabelo grisalho, lindo e maravilhoso. Essa barba também grisalha, gostosa. Ai, esse pai de família. Que delícia, cara. Vocês gostam, né? Vocês gostam. É foda. Galera, vou ficando por aqui. Eu decidi fazer essa parte 2. Essa brincadeirinha aqui. Só pra descontrair. Não tem muita notícia, né? Então, é mais pra fazer um vídeo zoeira. Vocês precisam de conteúdo. Vocês gostam dessa zoeira. E a zoeira deve ser feita assim. Sem atacar ninguém. Sem ficar xingando as outras pessoas. Só zoa aí. Tem alguns que não aguentam. Outros aí eu tenho que bater palma. Vocês sabem levar na brincadeira. E mandam de volta, né? Várias indiretas e tem que ser respondida. As indiretas brincadeiras tem que ser respondida. Agora, as mentiras não. As mentiras a gente ignora. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Antes de eu ir, diga nos comentários aí o que vocês acham de todo esse choro que tá ocorrendo aí. Deve ter gente preparando um vídeo de uma hora de choro. Dando mais munição pra gente zoar. Beleza, pessoal? Forte abraço aí. Fica com Deus e fui!